É isso, uma hora, dez minutos, que eu não te vejo O relógio com os olhos, enquanto eu vou nos dedos Todos os espelhos, eu não te dei A saudade acumulada, acumulada, eu já desci Até que pouco eu vou te lamentar Eu tô ficando louco, só de imaginar Já pensou, o ar-condicionado no 15 e a gente se amando A devera um pouco mais alto e a gente se amando O que você tá esperando? E já pensou, o ar-condicionado no 15 e a gente se amando A devera um pouco mais alto e a gente se amando O que você tá esperando? Hoje é assim, você parece